E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Doubtless, trazendo uma super build e um super vídeo para vocês. Seguinte, estou iniciando aqui uma série de vídeos com um farm focado, um farm em Igniria. Para quem não sabe, tem muito novato que me pergunta, Red, o que é Igniria? Onde que libera Igniria? Igniria é atualmente a última ilha do Doubtless, é a que dá mais XP e dá mais recursos. Você consegue muita fagulha, rams, muita coisa, muita coisa. Você ficar lá farmando vale muito a pena, você consegue muito, muito recursos. Vocês podem ver aqui, mostrar aqui para vocês. Eu estou com 16 milhões, indo para 17 milhões, 14 mil de fagulhas, 200 corações. Então, cara, Igniria é o point. Então, eu resolvi iniciar essa série de armas. Vou trazer todas as armas para vocês com um farm focado no farm em Igniria. Se gostaram do projeto, não esquece o gostei. Através do gostei de vocês, eu dou continuidade e trazendo novas builds de novas armas. A primeira arma vai ser a golpeadora. O pessoal tem me pedido bastante build danuda de golpeadora. E eu fiz vários testes. Essa combinação foi a que mais me agradou. É claro que a gente vai focar nas armas elétricas, né? Porque Igniria tem muito bicho telúrico. Vamos partir aqui com as golpeadoras do Malkarion. Correntes Mistrais. Gostei desse nome, hein? Coloquei caça éter. Célula de frenesi de assassino. O especial queda titânica. O mod placa ciclônica. Vinculei aqui a arma do drask abisma elétrico. Ah, Red, o drask abisma elétrico é muito difícil. Não quero jogar contra ele. Pega do drask normal. O importante aqui é os 30% de dano na cabeça. Olha em célula da disciplina. Sim, a gente vai utilizar. Posso usar Glacinata? Pode, mas vai perder chance crítica e dano crítico. Coloquei aqui um roubo de vida com a lanterna do Koshai. E evasão etérica para fermar aqui mais 6. Capacete do Shroud com a Mok. Peitoral do Scribe, que é a coruja de gelo, né? Com adrenalina. Luva do Torgador, o boss da intensificação ígnea com dominação. Perna aqui do Malkarion com astúcia, tá? Elixir nenhum. Não precisa. A nossa build ficou adrenalina. Astúcia, caça éter. Dominação, evasão a etérica, a Mok e frenesia de assassino, tá? Deixa eu explicar a build. Primeiro, Red, quero customizar. Cara, a luva. A luva você customiza. Pode tirar a dominação? Botar a luva do Malkarion para ter Predador mais 6. Pode ser a luva do Borel para ter Tenaz mais 6, mas eu não recomendo. A luva do Gnasher para ter Esmaga Fúria mais 6. O que mais que você pode fazer aqui? Cara, você pode colocar a luva que você quiser. Dá para colocar até mais opções aqui. Você que sabe. O importante nas minhas builds é você ter uma base, tirar dessa build, formar uma build melhor para você. Para a sua jogabilidade, tá? O seu gosto também. O dano vai ficar por conta da adrenalina e o Amok do início ao fim. Mais os 30% de dano na cabeça. Não esqueçam. Cara, eu jogando, enfrentando os Behemoths lá, eu vi que o caça éter está valendo muito a pena. Minha opinião. Dominação, porque como a gente vai focar na cabeça, a gente vai dar bastante dano atordoante. Então, meu amigo, o bicho ficou é etérico. E com dominação aqui, já são 90% de dano. Só nessas duas células. Fora as outras, o frenesi de assassino, quando a gente quebrar uma parte, a gente vai ganhar 20 segundos de 15% de velocidade. É muita coisa. Eu acho que, assim, na minha opinião, a velocidade de ataque está de boa. Vamos lá, Igniria. Só ressaltando umas coisas importantes, né? Muita gente comenta, ah, Red, eu não gosto dessa célula, não consigo jogar com ela. Cara, pode trocar. Minhas builds é para você ter uma base, tá? Não é para você copiar igual. Você pega ela e bota de acordo com a sua jogabilidade. E essas builds não são builds para matar extremamente rápido. É uma build para quê? Para você farmar de boa, numa velocidade relativamente boa. Não ser muito rápido, não ser muito demorado. E não gastar recurso, que é o principal. Não é ficar gastando catalisador. Como eu jogo solo, eu testei isso em solo, tá? Mas funciona em grupo. É claro que vai demorar mais. Vai depender da galera que está jogando junto com você. A princípio é isso. Vamos lá. A gente vai focar nos Behemoth. Charog, Exploroso e Karabaki. Que são as melhores vítimas. Gasta estamina e usa habilidade lendária. Vai ter aqui, ó. Toma cuidado com essa explosão. A Redinho não consegue, né? Usa a disciplina. Tentar esquivar aqui. Vamos lá. Redinho concentrar aqui. Usa o ataque fraco agora. Talvez ele venha. Não vai vir. A gente tem que encher, né? A golpeadora é chata por causa disso, né, cara? Tem que encher as paradinhas dela. A gente solta na cara o especial. Por causa do dano, né? Eu vou me concentrar aqui. Vou falar menos. Porque eu fico falando. E aí eu não presto atenção nas sequências, né? Aí já eletricutamos ele. Ó, quebramos. Já vai a velocidade de ataque. Então vamos soltar aqui logo. Vamos reiniciar tudo. Tá etérico. Já vai entrar 50%. Dominação. Derrubamos ele. É a dominação, cara. Dominação. 90% com dominação. E o caça a éter. Eu errei aqui? Não tem problema, não. A gente reinicia. E vai. Glossidade de ataque ainda, tá? O bom desse especial é que ele funciona em área. Entendeu? Ele funciona em área. Então, é muito bom. Ele pode quebrar outras partes. Eu tomei um dano aqui porque eu não tô jogando de golpeadora, né? Eu fiz essa build já tem um tempinho. Então eu tenho que me aquecer aqui pra conseguir. Então a gente vai focar com essa build. No Shahog esporoso. E no Karabaki, que são as melhores vítimas. O Koshai, dá pra matar o Koshai? Dá pra matar o Koshai. Só que ele tanca um pouco mais. Então a gente quer otimizar a parada. Vamos lá. Vamos no Koshai. Então a ideia de vídeos que eu quero trazer pra vocês é justamente economizar, né? Chegar aqui em Guiniria e não ficar gastando elixir, não ficar gastando nada. É chegar, matar o Behemoth e partir pro próximo, entendeu? É o farm frenético. Vamos lá. Eu tenho que lembrar de ficar mais disciplinado. Enchi o primeiro. Ele vai bater. Vai bater de novo. Achei que ele ia dar o golpe. Pode ver que ele já ajuda a gente, né, cara? Ah, eu apertei o disciplina, mas não foi. Acho que eu demorei muito. Já ficou eletrificado. O Koshai também é um Behemoth que ele fica aetérico. Tá? Vamos usar aqui a nossa lanterna pra encher a vida. Temos que gastar... A estamina. Porque com a golpeadora você usa muito esse dash aqui. Então a estamina vai gastando. Você tem que pegar a mania de sempre que for pra cima dele, não usar o dash. Dar um enrolamento pra frente. Ele vai ficar aetérico. Quando ele bota o chifre, ele fica aetérico. Vou soltar aqui. Fiquei preso ali, não tem problema. Eu queria encher justamente essa parada. Ele ficou nervoso e é aetérico. Não tem problema de perder vida. Tá consumindo a estamina. Isso é bom. Você pode usar a lanterna também pra esquivar, tá? Quebramos ele. Era isso que eu queria. Agora entra o ataque frenético. Ó. 90% de dano. Já vai acabar o... O buff ali. Vamos usar esse aqui. Tentando acertar a cara dele. Acertamos o barril. Beleza. Agora a gente vai... Ataque frenético. Ele tá deixando a gente bater. Então melhor ainda. Nem reclamo. Já foi. Viu que ele ficou muito tempo aetérico, né? Ficou muito tempo aetérico. Vale muito a pena. 50% de dano, cara. E aí você foca com os 30% de dano na cabeça. O especial. Que dá bastante dano atordoante. Então aí já entra o dominação. Cara, então uma coisa puxando a outra. Que vai só aumentando o seu dano. Vamos enfrentar mais um. Olha lá. O charroga esporoso. Vamos lá. Vamos lá. O charroga esporoso. Lembrando, né? Gasta a estamina. Tem que pegar aquela mania que eu falei pra vocês. De... E pra cima dele. Esquivando, né? Caraca, eu tô errando toda hora a esquiva ali. Olha, ele vai vir. A gente esquiva. Ó, viu que eu fui pra cima dele com uma esquiva, né? Agora é porque eu usei o golpe. Outra coisa que tem que usar muito é o... Disciplina, cara. Eu esqueço bastante disso. Ó. Pra dar umas esquivadas. Pra gastar. Se você ficar usando os golpes frenéticos, a estamina não desce, tá? Ó, vou usar frenético aqui os golpes. Vocês vão ver que a estamina não desce. Só que realmente... Eu não estava batendo direto. Ele vai ficar a etérico. Eu ia esperar, mas deixa pra lá. Porque aí ele ia ficar a etérico com dominação, né? Pra gente ia ser uma boa. Agora ele vai ficar. Não tem problema. E já vai finalizar ele. Deixa ele ficar etérico. Salto especial. A estamina subiu. Não tem problema, não. Pô, louco. Agora ele foi ousado, hein? Toma. Eu queria soltar o especial na cara dele, mas ele não deixou. É, se você jogar mais com a golpeadora, porque redinho não consegue. Eu jogo pouquíssimo com a golpeadora, então... Eu não tenho toda aquela habilidade dos golpeadores. Da galera que só joga de golpeadora, tá? Mas eu tenho certeza que você vai se dar muito bem com a golpeadora. Eu não curto muito. Não gosto muito de jogar de golpeadora. Mas tá aí. Espero que tenham curtido. Não esquece de gostei. Se tiver muito gostei, eu trago das outras armas. Não esquece de acessar o primeiro comentário fixado. Tem lá twitch.tv. Tô fazendo live direto, cara. De Dautilus e outros jogos. Tranquilo. E também tem o meu Insta. Tô postando conteúdo no Insta novo lá. Quem quiser conteúdo diferenciado dos vídeos, tá tudo lá. Beleza? Espero que tenham curtido. A gente se vê no próximo vídeo, numa próxima live. Valeu, Enosis. Fui!